Boa noite, a paz do Senhor e a todos. Existem três palavras de grande valor no mundo espiritual. Quais são elas? Ore, espere e confie. Essas três palavras matam qualquer gigante, derrubam qualquer gigante da sua vida, derrubam qualquer muralha. Porque orar, esperar e confiar são as três palavras mais de suma real importância na sua vida. Portanto, creia o teu Redentor, o teu Salvador. A partir do momento que você ora, suas orações são ouvidas por Deus. Depois você precisa esperar o tempo de Deus para ser abençoado. Depois confiar que Deus vai fazer em nome de Jesus para a honra, para a glória, para o louvor, para a adoração do nosso Deus. Eu lhes peço, não deixe de orar, não deixe de confiar, não deixe de esperar, não deixe de confiar no Senhor. Porque o Todo-Poderoso, Majestoso vai te abençoar em nome de Jesus do tempo dele. Para a honra, para a hora, para o louvor, para a adoração do nosso Deus. Uma boa noite, tchau, tchau.